Bom dia, meninas, e eu vou hoje dar a receita do Glacier Real. Isto são 100 gramas de cloras, e eu penso que, porque eu faço a olha, mas eu vou tentar, é só para vocês verem o ponto que fica. Isto é o Glacier que eu uso para fazer os exoítas, para deixar deitar em cima da massa folhada. Dá para, depois da massa folhada também, tirar a pisoide, deitar em cima, riscar com esclota. Dá para escrever para baixo, dá para decorar bolos, dá para fazer a neve, por exemplo, num bolo da Elsa, etc. Isto é para tudo o que vocês quiserem. Eu vou ensinar, vou começar batendo as cloras. E eu não paro, mas vou parar só para vocês verem. Elas já estão a começar a ficar brancas. E eu vou começar a adicionar o açúcar em pó. Isto não podem deitar de uma vez. Tem que ir engruçando as flores. E a gente vai ter que a gente vai derrota. Não, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E a gente vai ter uma vez. Vai levar tudo. Hoje vocês, no final, eu vou mostrar a vocês mais ou menos o ponto fake é este classé. Então, eu vou mostrar a vocês. Portanto, vocês aqui estão a ver que está mal e eu vou ter que pesar mais açúcar e coar. Isto tem que ser sempre coado. Vocês sabem porquê? Porque eu vou pesar mais ou menos 100 gramas de açúcar. Só para vocês terem ansão. Tem mais 100 gramas. Portanto, eu enquanto vou coando, eu já vou dizer a vocês. Ou porquê, desse saia tem que ser tudo coado. Tem que ser tudo peneirado o açúcar. Não é coado, mas vocês sabem que acaba lá. Isto é não os todos. Porque não pode ficar a grana luz de açúcar no glacé. E depois eu vou trabalhar com um boito muito fininho. E eu vou fazer com papel. E eu vou fazer com papel. Com papel de manteiga. E o que é que é ele? Não sei o que é. Mas vocês, enquanto não estarem habituados, podem usar um boicinho que existe ou boicinho. Eu não sei os números, porque eu vou precisando, vou comprando. E eu nunca liguei a nada desses números. Conforme vejo um boicinho, que eu vejo que necessita e cumpre. Mas há um muito pequenininho. Porque depois eu vou mostrar a vocês, quando fizer a massa, vou ir para o score. E eu vou mostrar a vocês, como é que vai ficar. Portanto, aqui tem 300 gramas. E já sei que vai levar ele, todo se não levar mais. E vou bater, vou continuar a bater. Até ter a consistência que eu quero. Contenho uma aula. E tenho que levar, e estou a fazer. Eu podia ter experimentado um antes, mais pequenininho. Mas eu estou a fazer isto mesmo, também. Para vocês verem, que isto lava muito açúcar. E eu vou colocar mais chá. Sem problema nenhum. Porque isto depois, vai levar, gotas de lumeão. E as gotas de lumeão, vocês sabem paraquê, meninas? Para, depois, enriquecer o açúcar. Se não deitarem o sumo de lumeão, muita atenção. Vocês vão encontrar, um dia depois, o glacé sempre molhado. E o glacé, tem que secar. Tanto em cima de uma escrita, como um desenho. Seja lá em cima de bolachinhas. Vocês sabem que este é o glacé que se usa para fazer aquele desenho lindo em cima das bolachinhas. Principalmente no Natal, todo mundo gosta. O dia do Nemrodos. Podem colocar, por exemplo, o dia do Nemrodos, podem deitar vermelho e depois escrever. Eu te amo, por exemplo, em cima. Uma letra com um esclote ou com um glaça preto. Isto depende. Vocês sabem, isto do pastelareia depende da criatividade cada vez. Eu vou dar aqui estas 100 gramas, outra vez, que já sei que leva. E, nesta receita, já vai em 400. Portanto, para 100. Se vocês veem que precisam de bolachar a serra, vão ter que fazer uma receita muito mais pequena. Por exemplo, quando eu quero só para um bolo de aniversário, eu faço só com uma clara. Mas, como este, eu quero mostrar várias escolhas, isto tem que fazer com uma outra. E, nesta receita muito mais pequena. E, nesta receita, ainda não está bom, ainda vai levar mais açúcar. Isto não é muito fácil de fazer estas coisas assim. E, eu vou deitar mais bem. É capaz, é capaz de não ser muito. Mas, eu também quero uma quantidade generosa de bolachar a serra. E, nesta receita, ainda não é muito. Vem, eu vou deitar só. E agora eu vou daqui a hora para esta quantidade de mais ou menos umas 5 ou 6 gotas de lume. Não tem 100, mesmo que calha mais, isso não há problema, porque o lume é que vai ajudar ainda a ser o vosso placer. Pronto. E agora vou vos mostrar como é que ele fica. Estão a ver? Ele tem que ficar assim. Posso fazer um folha. Estão a ver? Possam a escrever e quando estão a escrever não pode ficar muito, muito seco. Porque se ficar muito seco vocês vão ter um problema. Que é o seguinte. Quando forem a escrever a escrita vai-se partir. E eu vou, antes de mais nada, porque eu vou fazer outra receita e vou fechar. Isto tem que ser coberto, se deixarem de um dia para o outro, sempre com papel película. Pronto. Porque não pode apanhar a ar que seca. Fiquei tudo seco por some. E eu vou voltar a fazer uma cartucho. Vocês já sabem, esta parte aqui, vem para aqui. E entro, com a mão dentro, e vou a fazer uma cartucho de papel. Pronto. Estou ensinando. Estou ensinando, mas pronto. Vocês já sabem. E eu vou encher um cartucho de papel para vos escrever uma mensagem. Vocês podem, por exemplo, em cima de um buco de escoate, alguém que as faz anos e vocês não tenham chocolate branco, por exemplo. Ou outra coisa. Ou querem fazer uma sobremesa, querem decorola. Vocês veem aqui um buquinho muito pequenino. Só terão assim um pacenho. Atenção a estas coisas. Não pode ser um buco grande. E eu já vou experimentá-la. E tá. Portanto, eu vou a fazer de conta que a minha irmã hoje vai fazer anos. E vou-lhe escrever uma linda mensagem não boa. E então... Vamos lá. Entendo com os pesos такие mets que vão esquecer. baixa-la keeper. Hum, eu vou deixar todos os recursos. Agora, novamente,何 upなら isônia. Estou col lucky. 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1 rs. Amém. E aqui está o Feliz Aniversário feito, é assim isto, podem se for um bolo pequeno, escrevam para baixo, Feliz Aniversário é para um bolo maior, podem por umas flores, umas frutas, aqui na esquina, para um bolo ratão-golfo, que é muito de noite. Vocês podem ver e fazer uma decoração bonita na letra, ou uma espada entre outras para fora, e isto é o critério de cada um. Estão a ver? Podem fazer isto assim, podem fazer uns corações, por exemplo, pão volantanho. Vocês fazem o que quiserem, pronto, faz de contas que é um dedo em namorados, e isto fica a imaginação de cada um, podem escrever para baixo, podem escrever letra grande, maiúscula, maiúscula, isto é a critério de cada um. Hoje eu estou ensinando, já que eu tenho este cartoujo, como é que vocês fazem as mensagens a partir deste placé. Se vocês querem, por exemplo, tenham um bolo vermelho, e querem preto, deixem um picinho, uma cotinha de corante, mexem, este placé apanha muito rápido as cores, muito melhor que o chocolate branco, talvez, e eu gosto de usar isto, por exemplo, têm um bolo da Elsa, fazem de conta que é o bolo da Elsa, isto é um bolo, corodam, querem fazer a neve, cortam mais um picinho, do boicinho, e fazem isto, e o glossé vai começar a correr pelo bolo abaixo, e o que é que vai acontecer, vocês, terão a neve no Natal, para fazer um bolo, estão a ver, e já têm um bolo de Natal, um pão de Natal lá em cima, ou uma arvizinha feita em maçapã, ou pasta de açúcar, e vocês, e eu só estou aqui a vos dar as ideias que vocês podem fazer com o glossé, foi uma aulazinha muito assim grande, mas vocês vão ver que este glossé vai ter uma moutilidade muito pequena na vida de vocês. Outra coisa que eu costumo fazer, há quem usa cola para colar, já me estava a esquecer isto para o menor, para colar as rosas e as flores nos bolos de casamento, e eu não uso, eu uso glossé, deixo glossé de um dia para o outro, para o outro, fica espesso, se ficar muito espesso, volto, deixo mais uma gota de limão a dois, até eu adquirir o ponto que eu quero, e vou lá, com o saquinho, deixo na parte de trás da rosa, colo, pressiono um pedacinho e começo logo a secar. Portanto, guardo esta receitinha, meninas que está, um arranjão, para quem quer seguir esta carreira de pastelero, nem que seja só para fazer em casa, dá muito arranjo esta receita. Pronto, espero que vocês gostem, e eu assim que vou passar a outra receitinha, que vocês vão ver para que eu vou usar o glossé. Até já.